Tá na primeira ficha, hein? É. Pega esse aqui, ó. É esse aqui. É melhor pra você fazer as balcas. É? Pra ser turvo ou normal? Normal. Agora ficou que deu. Esse daí é foda. Tem uma manhinha aqui, né, cara. Daí se eu fizer a manha fica mais fácil. Porra, sério? Como que é a manha? Deixa o carinha aqui, ó, no canto por um tempo. Vai uns minutos. Aí só vem a arpia, sabe? Aí não vem os bonequinhos pra ter atrapalhado. Ah, que da hora, hein, mano? Vamos ver se vai dar. Porra! Marvel! Aí, ó, o cara quer ver a Marvel. Aí, ó. Gabriel, ó. Não, mas vamos ver aqui a manha aqui, ó, do Dragos aí, ó. Falou que vai fechar com uma ficha. Vamos ver se consegue aí, pessoal. Olha só. Acho que consegue. Só no macete. Só na manhinha, cara, vamos. Mas é assim, né? Se tá no jogo é porque pode usar. Tem a Super Turbo aqui também, ó. Quem quiser acompanhar lá, ó, no YouTube, lá, tá rolando a live da Academia, lá, na... E aqui o bicho pegando na Alpha 3, aí, ó. Aqui o bicho tá pegando. Dois... Aqui, ó. Zero dois, que eu já vou jogar aqui também. Ah, não! Ah, louco! Quem ganhou? Ah, louco. E por tempo. Oh, mano, oh. Tem muito cara bom aparecendo aí, do nada, na Academia aí, cara. Que da hora, meu. Ver a galera... O ferrujado, cara. É, então, exatamente. A hora que pegar o pit, ó, mano. Fodeu. Ô, louco, tá na manha, hein. Tá, eu no pincelama aí, ó. Eu e a água. Demora um pouquinho, mas... Ah, não, mas... Aí que... É longe pra vir, né? Como pensa? Fala pra ele ver você no YouTube, lá. Pra você ver o YouTube, lá. Vai, ele lá, tá rolando, ó. É a Academia, Gabriel. Aqui em Curitiba, no bairro do Boqueirão. Mas como que é? Fica nesse canto aí? É porque senão vem muito boneto, sabe? Vem esses bichos aqui, vem um dragãozinho jogando tudo. E vira uma bagunça. Daí esse cara, quando sumir, daí só vem a herpia. Aí, daí fica mais fácil, sabe? Tem que esperar ele fazer o quê? Ele vai sumir. Vai ficar um tempo, assim, o nome, daí só vem... Tipo, dá um timeout, assim, daí só vem o que vai começar. Ah, então é. Aí, na época, como não tinha mais crédito, né? A galera fazia isso pra... Pô, imagina pra ele ficar perdendo crédito. Porque senão vem muito boneto, né? Tudo boa vez. Vamos ver se vai dar. Só que demora um pouquinho mesmo. É normal. A galera ficava zoando, né? Mas aí, ficar paradinho aqui, só batendo aqui, ele já funciona. Nossa. Ele demora um pouquinho, né? Vamos ver se... Aí, o ele já viu. E aí, o ele já viu.